E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje tá trazendo um novo vídeo aí sobre moedas antigas aí Especificamente aí pessoal, moedas sobre... moeda não Um vídeo sobre moedas aí de 400 réis aí galera Então vou falar um pouquinho rápido aí sobre essa moeda aí Lembrando aí pessoal, que se vocês não viram meu vídeo anterior Vocês sabem, é que eu sempre realmente falo os valores específicos das moedas aí E tem algumas pessoas aí que acabam não gostando, né? Vocês não viram ainda no vídeo anterior, eu comentando ali Deem uma olhada lá, eu dei uma olhada direto isso aqui ó Fui bastante criticado aí por estar falando dos valores específicos De quanto realmente vale a moeda aí Então pessoal, vamos sobre a moeda de 400 réis aí Então pessoal, 400 réis, MCMI aí O que significa isso? Ela foi colocada em algarismos romanos aí na verdade, né? Então por isso que aparece MCMI aí É a moeda feita em 1901 Então atrás dessa moeda aqui No... No anverso dela aqui ó Tem a... A desenho da mulher aqui Aqui tá escrito Libertas Então aqui tem 21 estrelas Com a... Com a orla de pérola aqui, não é? Sei lá se é a orla que fala Mas é um colar de pérola, enfim Um colar de pérola aqui circulado ao redor 21 estrelas Dentro tem a mulher escrito Libertas aqui ó Na verdade na minha moeda que eu tenho aqui guardada De coleção já não tá escrito mais Libertas Mas tudo bem A normal deve ter E aí aqui no... No reverso dela aqui Tem a... O Brasil nacional com as armas aqui Um ramo de café E aqui tá escrito Repúblico Estados Unidos do Brasil MCMI E o valor que ela vale aqui Então 400 réis, né? E de novo o colar de pérola aqui Então pra... Destacar ela aqui Então devido a grande demanda dessa moeda Dessa... Da produção dessa moeda aí pessoal Ela não... Acabou não valorizando tanto É uma moeda antiga? É, realmente é Mas ela... Foi produzido então 26 milhões e 500 mil moedas E ela chegou até a valorizar um tempo atrás aí Mas... Volta e meia acaba morrendo o vozinho aí E descobrem aí Que ele tem quilos dessa moeda guardada, né? Então... Acaba desvalorizando mais ela no mercado Então ela hoje custa Em torno, infelizmente Entre 2,50 e 15 reais Só mais que isso Ela não custa Quer dizer, custar pode até custar Alguém pode até colocar esses valores, né? Mas ela realmente não... Não tem como comprar Pagando mais que 15 reais aí pessoal Não compre porque É dinheiro botado fora No momento ela vale entre esses valores Eu acredito que não vai valorizar muito mais Porque Já se passaram alguns anos, não é? Então Ela está valendo em torno de 2,50 15 reais no máximo aí É uma moeda antiga Como eu falei antes Realmente é Mas não valorizou muito não Devido a grande demanda aí E uma curiosidade aí Sobre essa moeda aí Que nenhuma dela foi produzida no Brasil Elas foram produzidas todas fora do Brasil Então elas foram produzidas na Alemanha Na Inglaterra Na Áustria Na França E na Bélgica Então nenhuma foi produzida no Brasil Por hoje era só Se gostaram do vídeo Deixem um like aí E até a próxima Eu estou trazendo bastante Bastante vídeo Sobre moedas aí